A gente volta ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael tem informações pra gente agora do setor policial. Isael, quais são as informações? Mais uma vez, bom dia pra você. Mais uma vez, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Agora a gente chega com as ocorrências policiais ocorridas aqui nas últimas 24 horas em Três Lagoas. A BGATO foi notificada, registrada uma ocorrência de furto, né? A BGATO é aqueles furtos, crimes ocorridos envolvendo animais. Na manhã de ontem, por volta das 6 da manhã, a vítima registrou o boletim de ocorrência na DEPAC de Três Lagoas, informando que a sua propriedade rural, localizada na MS 112, havia aí uma novilha abatida e subtraída ali os restos deste animal. Quem achou esse animal abatido foi o tratorista desta propriedade rural. A vítima ainda informou que as cercas foram danificadas e a porteira estava aberta. Eles não viram marcas de veículo no local e, como não tem câmeras de segurança e nem tampouco testemunhas, não foram identificados aí os autores e ela informou que são frequentes os furtos em sua propriedade, que está localizado na MS 112. Então, tá aí, Ana, mais um crime aí para a delegacia rural, né? investigar este crime que é comum aqui em nossa região de abjeato. Agora, Ana, todas as vezes a gente vem aqui, né, com certa frequência, na verdade, relatando aí, narrando casos de golpes, estelionatos e pedindo para os nossos ouvintes, telespectadores, ficarem atentos com as mensagens nos celulares. Pois é, Ana, e novamente aconteceu. Uma mulher de 24 anos foi vítima desses golpistas. O caso foi registrado nesta segunda-feira, por volta das 11h30 da manhã, na 3ª Delegacia de Polícia Civil. A vítima relata que recebeu uma mensagem de texto do prefixo DDD11, onde existia aí uma oferta de um empréstimo pré-aprovado e ela enviou aí o aplicativo, uma tabela de pagamento. Essa vítima acabou aí mandando, adicionando, né, acionando o interesse pelo empréstimo e quem se identificou do outro lado era uma pessoa chamada Priscila Alcântara. Ela pediu os documentos pessoais e a conta bancária para confirmar o empréstimo. Durante esse trâmite aí, dessa autorização do empréstimo, o golpista pediu aí a entrada de R$ 354,99 para autorizar aí o empréstimo. A vítima acabou fazendo aí esse pix nesse valor e, horas depois, nada do empréstimo cair em sua conta. Ela deduziu que havia sido mais uma vítima desse tipo de golpe. E fica o alerta. Se as pessoas que estão precisando de empréstimo, procure as agências credenciadas ou a própria agência bancária. Nenhum empréstimo você tem que pagar para receber dinheiro. Fique atento a essas mensagens de texto que a gente recebe diariamente em nossos celulares que você pode ser mais uma vítima de golpe. Se você precisa de empréstimo, procure as agências credenciadas, agências bancárias e nunca você deve pagar para receber o empréstimo. Você vai pagar depois que pegar o dinheiro. Isso é normal, mas não para receber o empréstimo. Então, está aí, Ana, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Tivemos um crime de abjeato na MS-112. E mais uma pessoa aqui em Três Lagos foi vítima de golpe de estelionato aí, que acabou fazendo um PIX e tendo prejuízo de R$ 354,99. Ana, nós estamos agora nos deslocando para a fábrica da Suzano, onde a informação é de uma manifestação. E daqui a pouco eu volto trazendo todas as informações. É com você.